O desfile das forças de segurança sempre é um dos momentos mais aguardados pelo público que prestigia o 7 de setembro. Dentre eles, está a marcha da polícia militar, que realizou ensaios para o desfile cívico em Campina Grande. Este treinamento está sendo realizado desde a última segunda-feira. São dois dias de treinamento com duas horas de duração para que possamos realizar o desfile de 7 de setembro no próximo sábado, dia 7, com todo o efetivo do nosso comando regional, que engloba desde as equipes de radiopatrulhamento, passando pelas equipes do Canil, do Choque, da Força Tática, Força Regional, CPTRAN, a banda de música e a equipe de médicos do quadro de saúde e da polícia militar. Então, estamos realizando esses dois treinamentos para que possamos fazer o nosso melhor, abrilhantando este evento que é a comemoração do dia da nossa independência. Além das equipes mobilizadas para o desfile, a PM vai contar com guarnições especiais para a segurança do público durante todo o evento. As equipes de segurança para o evento estão à parte, não participarão do desfile, eles já serão deslocados para o local no início da manhã e estarão presentes até o término. Além da marcha, a participação da polícia militar vai contar com apresentações motorizadas e da cavalaria, como também a presença do Canil. Toda a parte de mobilidade a pé, nós realizamos neste local o treinamento. As equipes motorizadas, como a equipe da Rotam, a equipe das viaturas que estarão realizando também a passagem no dia, as equipes da cavalaria, eles fazem um treinamento à parte e no dia estaremos todos juntos realizando esse desfile. A gente vai ter um treinamento à parte e no dia estaremos todos juntos.